Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, eu tenho satisfação em ter você conosco. Estou convidando você agora para se inscrever no nosso canal. Clique no inscrever embaixo, tem um sininho, para você ser notificado quando subir novos vídeos no ar, tá? Subiu um vídeo, você é notificado imediatamente. Se você não clicar no sininho, o YouTube não te avisa, tá legal? E, acima de tudo, é muito bom ter você conosco. Então, dê um joinha aí no vídeo para dar uma força e também uma participação de entusiasmo no canal. Está com alguma dúvida? Deixe a sua pergunta na sessão de comentário que vamos te responder rapidamente. E também, você que está chorando, você que está lamentando, a aproximação de um momento triste, uma briga, uma ruptura inevitável a princípio. Ou a pessoa já foi embora, seja ele ou ela, ou uma situação que você quer resolver, faça a consulta conosco. O número está passando aqui embaixo. 55 32 99 184 8102. É o nosso WhatsApp. Essa consulta pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito. Está fora do Brasil? Nós temos o Western Union, Paypal, Sean.com, sistemas internacionais de transferência por agência e muitos outros recursos para fazer isso. E você fará a consulta, terá orientações, avaliações minuciosas e, acima de tudo, rumos para resolver sua vida. Pode ser fazer um ritual, um trabalho, simples, puxada, arrasto, um adoçamento ou uma submissão espiritual, casamento espiritual, amarração ou algo propriamente específico à sua situação que cabe a resolver aquilo que, nesse momento, está te perturbando e te criando sofrimento. Ele ou ela quer ir embora ou ele está ameaçando ir embora. Podemos evitar isso ou tirar um rival do caminho. Se você deseja abrir um negócio, uma cheia de prosperidade e defesa para cortar os inimigos, uma olhada, aquela demanda desagradável, se faz necessário e importante. Então faça porque vai ser muito bom para você. Você vai sair desse sofrimento. Alguém quer destruir você, quer acabar com você, poxa, que chore a mãe dele, não a sua, né? Que as lágrimas sejam para lá e não para você. Você não fez mal para ninguém, você está quieto ou quieta aí. Vamos resolver isso na consulta e vai ser muito bom para você. Se nos procure, chame aí no WhatsApp que vamos resolver. Vamos ao ritual de hoje, poderosa pombagira, dama do cabaré. A questão é bem simples, objetiva, nada polêmica. Você está com um desejo, pegando fogo. Você está fogoso ou fogosa, desejando aquela pessoa, seja se for do mesmo sexo ou não. Você quer essa pessoa, você sente necessidade dessa pessoa. Você se treme todo ou toda, cada vez que o nome dela, uma pessoa passa na sua frente. Você quer agora que essa pessoa venha a você enlouquecida. O desejo mesmo de subir pelas paredes junto com você e seja uma coisa louca. Um momento muito doido. Em quatro paredes, em cima de algum lugar ou seja onde você quiser. E a sua imaginação e a dessa pessoa se liberarem. Vamos tirar completamente as amarras. Destruir as fronteiras de pudor e de controle dessa pessoa com você. E que a coisa exploda da melhor maneira possível, buscando a plena realização da harmonia prazerosa. E concretizar aquilo que você tanto quer, que é esse momento que seja selvagem, que seja intenso. E acima de tudo, verdadeiro e com muito, muito, muito desejo. Se isso se converte em um sentimento de relacionamento ou se converte em uma aventura desenfreada, faz parte da sua vida viver esse instante maravilhoso. E com a dama do cabaré, essa pessoa vem, vem doida, vem enlouquecida e vem com muita vontade de você. E essa vontade de você é desenfreada, descontrolada. E nesse momento não existe fidelidade a outra pessoa ou qualquer uma. Porque a coisa vai acontecer e vai acontecer de uma maneira completamente alucinante. Porque nesse ritual a cabeça da pessoa vai se voltar a tirar toda a linha de pudor, todas as amarras e correntes e fronteiras que ela tem de controle e vai voar em cima de você sim. Vai sim porque o negócio vai ficar louco. Vai já acordar pensando e tendo desejo por ti. Então vamos, você precisa apenas de uma vela branca, uma faca de ponta e uma obediência solene para fazer esse ritual. Você precisa fazer isso em qualquer momento, em qualquer dia da semana. Não importa a lua, você tem que estar nos seus momentos de vontade de ter realmente essa pessoa contigo. Homem ou mulher, preste atenção nos detalhes. Você vai pegar uma vela branca, uma faca de ponta, um prego que seja uma agulha, um alfinete. Tem que ter ponta, ponta metálica. Você vai escrever o nome dessa pessoa que você quer que fique escraviçada de paixão e de desejo por você no fogo eterno da realização de carne. Escreve o nome da pessoa. Da base para o pavio. O nome todo, se você tem, se você só tem o primeiro nome, apenas o primeiro nome, concentrando totalmente nessa pessoa. Importante, vá para o seu quarto, feche a porta. Ninguém precisa saber disso. Você vai acender a vela aonde você quiser. Mas, acima de tudo, escreveu o nome, segure essa vela na cabeça, feche os olhos, chama essa pessoa sete vezes. Sete vezes. Agora, interessante e muito importante. Se você, menina, está no seu período de menstruação, qualquer coisa, não tem problema. Você vai pegar a vela, a parte de baixo, onde começou a escrever o nome. Você vai passar na sua região íntima, adentrando um pouco, passar, pensar nessa pessoa. Somente essa parte. Pronto. Está feito, está realizado e está pensando. Se você é menino e está afim de outro homem, o outro, você já sabe o que você vai fazer e propriamente da mesma linha de raciocínio. Entendeu? Isso é para trazer a pessoa louca, com muito desejo. Esse ritual, a partir desse momento que você fez isso, você vai acender a vela em silêncio, completo silêncio. Você vai pegar, tem que ser com caixa de fósforo, preferencialmente, não um esquelo. Você vai pegar. Vamos primeiro fixar, obviamente, essa vela. Fixamos a vela num... Estou usando um pires branco. Você usa da cor que tiver. Não tem nenhum tipo de... Oh, tem que ser azul, amarelo, roxo ou vermelho. É da cor que você puder. Aqui eu estou usando branco. Você fez isso. Acendeu a vela. Pensa. Não fale mais nada. Apenas pense, dama do cabaré, eu quero essa pessoa louca de desejo atrás de mim. Pensa somente isso. Após pensar isso, desejar isso, você deixa a vela num cantinho com um detalhe. Ninguém pode se aproximar dessa vela além de você, enquanto ela estiver queimando. Faça num local que não tem acesso para mais ninguém. O início da ritualização, faça com as portas fechadas do seu quarto, para você ter total privacidade. Se você tiver um outro local, faça. Ninguém pode ter acesso à vela. Apenas você. Encerrou a vela, você vai recolher tudo que tem aqui, o restinho de cera. Pegue num papelzinho, plástico, qualquer coisa. Você vai recolher. Com a mão direita, você vai levar isso num lugar onde tenha plantas. Tá legal? Vai colocar lá. Se você tiver uma casa, uma boate, um lugar assim de pegada mesmo, um bordelzinho, seja lá o nome que for dado na sua região, e você tiver a oportunidade, guarde o momento certo, vá lá e coloque na porta. E quando colocar, diga, dama do cabaré, traga essa pessoa enfeitiçada aos meus pés. Ou lá na boate, ou em algum local, você coloca, despate, tudo bem. Você vai ter somente uma coisa agora a se preocupar. Uma pessoa doida, muito doida, querendo te pegar. E ela é em quatro paredes, tá? A coisa pega. É muito forte. É uma ritualização simples. Você viu que é muito simples. Faça com toda vontade, todo desejo e tudo. Esse ritual não tem fronteiras. Então, se a pessoa tá casada, tá namorando, tá isso? Isso não é bararreira, não. Vai atrás de você. E ela vai até entrar na sua casa completamente alucinada. Só pensando em uma coisa. Ter você. Isso é um ótimo ritual. Meu nome é Pai André Silva. Desejando outra macumbinha da boa aí que você quiser. Entre em contato no nosso canal. 55 32 99 1 8 4 8 1 0 2. Será um prazer te ajudar. Vamos ver a melhor forma possível de ritualizar isso após uma consulta. Seja o que trabalho que você precisar. E você será muito, muito, muito feliz. Aonde você estiver. Axé. 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 Obrigado.